Quantas repetições por exercício fazer na musculação quando o objetivo é emagrecimento? Eu sou o professor Fábio Cacinho do Viajando Pela Fisiologia e hoje eu vou responder essa pergunta pra você. Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Viajando Pela Fisiologia. Se você está chegando aqui agora no canal, por favor, faça a sua inscrição, é 100% gratuito, você não vai pagar nada. E ative o sininho de notificação, assim o YouTube te avisa quando eu postar um novo vídeo aqui. Aqui nós temos vídeos todas as semanas na área da fisiologia, do treinamento, pra ajudar você a ser referência na sua cidade, na sua região. Combinado? Então vamos lá. Eu recebi uma pergunta muito bacana e resolvi gravar um vídeo pra responder essa pergunta. E a pergunta foi, professor, quando a gente pensa na musculação, em programas de musculação com objetivo de emagrecimento, quantas repetições por exercício e por série são mais indicadas? Então, essa é uma pergunta bastante recorrente, é uma pergunta muito interessante e neste vídeo eu vou mostrar pra você uma estratégia importante pra você usar. Bom, vamos lá. Quando a gente fala em programas de emagrecimento, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a musculação, ela é essencial em relação a um programa de treinamento voltado para o emagrecimento. Nós temos vários estudos na literatura internacional desde a década do ano 2000 que mostram que o treino combinado, isto é, quando você faz o uso de estratégias de treinamento cardiospiratório, mais o uso de estratégias na musculação, que esse modelo de treino é mais efetivo no emagrecimento comparado a quem só faz o treinamento aeróbico ou quem só faz, por exemplo, a musculação. Então, dito isso, musculação, ela é essencial. Você concordando ou não concordando, a musculação é essencial. Então, o personal trainer, ele tem que parar com aquela coisa de falar assim, não, pra mim é só HIIT, é só HIIT que emagrece, o resto eu deleto porque eu sou adepto do HIIT. Primeiro que treino não é igual religião. Então, treino, a função do personal trainer é entender o que a ciência mostra e seguir os caminhos que a ciência aponta que são os mais adequados para os objetivos dos seus clientes. Então, a tua função não é ficar defendendo o modelo de treino, mas sim entender quais modelos de treino poderiam ser aplicados por você e potencializar os resultados dos seus clientes. Então, a musculação, ela entra dentro do contexto geral de programas de emagrecimento. Primeiro ponto. Segundo ponto. É que quando o indivíduo faz musculação, existem mudanças bastante acentuadas na composição corporal. E quando a gente fala em composição corporal, eu estou falando em aumento de massa muscular e diminuição da massa de gordura. E, portanto, quando você muda a massa muscular e quando você diminui gordura, você está tendo mudança a nível de composição corporal e o emagrecimento acontece. Portanto, quando você fala de treinos na musculação, o que você vê é o seguinte. Não existe treino de emagrecimento e treino de hipertrofia. Existe treino que vai mudar a composição corporal ao longo do tempo. E as mudanças na composição corporal vão acontecer de forma concomitante. Então, você vai perder gordura, você vai ganhar massa muscular ao mesmo tempo. Tanto é que esse processo é fisiologicamente conhecido como recomposição da composição corporal. Então, o que significa isso? Que quando você pega o teu aluno de personal, gordinho, gordinha, e coloca para treinar na musculação, ele vai ganhar alguma massa muscular e vai perder gordura ao mesmo tempo. Ah, mas se eu mudar o sistema, o método, a penalização, as variáveis agudas, vai ganhar massa muscular e vai emagrecer. Ah, mas se eu usar um método tal, vai ganhar força, vai ganhar potência, vai ganhar massa muscular e também vai emagrecer. Então, o que isso significa? Significa que não tem treino só de emagrecimento e treino só de hipertrofia. Os treinos de hipertrofia vão emagrecer e os treinos entre aspas de emagrecimento vão hipertrofiar também. Também. Combinado? Então, dito isso, olha como é extremamente interessante. Existem diferentes estratégias que você pode aplicar no dia a dia para criar variações de volume, criar variações de intensidade, para que o seu treino promova emagrecimento e ganho de massa muscular. Eu vou te ensinar nesse vídeo uma estratégia, mas existem várias outras estratégias que você pode aplicar para o aluno iniciante, o aluno intermediário, o aluno avançado. Se você quiser ver mais estratégias, vai no link que está aqui na descrição do vídeo, clica lá porque é do curso online chamado Prescrição da Musculação para o Emagrecimento, e lá eu mostro modelos circuitados na musculação, modelos periodizados, vários exemplos de treinamento para você colocar em prática imediatamente e ainda tem desconto de 54%, de R$147,00 por apenas R$67,00. Clica no link que está na descrição do vídeo, beleza? Uma estratégia interessante que você pode e deve aplicar é fazer o seguinte, aumentar o volume de treino na musculação. Professor, quando o senhor fala volume de treino na musculação, como que eu poderia fazer isso? Bom, dentro do quesito aumentar o volume de treino na musculação, existem várias ferramentas que você pode utilizar. Por exemplo, eu posso aumentar o número de dias que o aluno treina. Então, se ele treinava duas vezes por semana e agora ele vai treinar quatro, eu praticamente dobrei o volume de treinamento. Eu posso aumentar, por exemplo, o número de exercícios por sessão. Então, se ele fazia oito exercícios por sessão, se eu aumentar para 12, eu estou aumentando o volume de treino. Eu posso aumentar o número de séries realizadas por exercício. Se esse aluno fazia duas, três séries, eu posso aumentar para quatro, cinco, seis séries. Então, estaria aumentando o volume de treino. Agora, o que eu quero propor para você nesse vídeo é aumentar o volume de treino por meio do aumento do número de repetições que você faz por exercício. Então, tradicionalmente, nos treinos de hipertrofia, na academia ou aluno de personal, vai se fazer um treino onde você tem um pouco mais de carga e um pouco menos de repetições. Você vai fazer um treino um pouco mais, vamos dizer assim, de tensão mecânica nesse músculo. Então, o que eu proponho para você é, por exemplo, fazer séries com 20, 25 e até 30 repetições para cada tipo de exercício. Por quê? Porque quando você aumenta o volume pelo aumento do número de repetições por série, você tem vários impactos fisiológicos nesse músculo que estão associados à resposta de emagrecimento. Então, por exemplo, eu listei aqui seis grandes impactos fisiológicos desse modelo de aumento de volume na musculação. Então, por exemplo, primeiro, existe maior liberação de BDNF. O que é BDNF? É uma proteína que estimula o aumento da vascularização. Então, para você emagrecer, eu tenho que ter mais sangue circulando nesse músculo para carregar mais oxigênio, para carregar mais hormônios, para carregar mais nutrientes para serem captados por esse músculo e consumidos por esse músculo. Então, é necessário aumentar a vascularização muscular. Segundo, aumenta a atividade de uma enzima intramuscular-chave, que é a famosa AMPK. Esta enzima aqui está associada ao consumo, ao uso de glicogênio durante a sessão de treinamento. Então, se eu faço, por exemplo, 25 repetições por série, por exercício, eu tenho um tempo maior de ação mecânica nesse músculo. Então, esse músculo precisa produzir energia, e parte dessa energia é produzida, obviamente, pelo consumo de glicogênio, que aumenta a atividade da AMPK. Terceiro e quarto, a AMPK ativada, isso estimula a famosa PCG1-alfa. E a PCG1-alfa é uma proteína que estimula a mitocôndria a aumentar de tamanho e estimula a síntese proteica mitocondrial, já que mitocôndria tem DNA e RNA próprio. Então, com isso, você consegue aumentar o número das mitocôndrias e aumentar o tamanho dessas mitocôndrias. Então, mitocôndrias maiores e mais numerosas aumentam a capacidade de consumir carboidrato e consumir gordura durante o treino, e principalmente consumir gordura na fase pós-treino, na fase pós-esforço. Então, a carga pode ser menor, mas a falta da carga menor é compensada com o aumento do volume. E você vai ter, de forma muito interessante, resposta hipertrófica e maior atividade metabólica para o consumo de nutrientes e para o emagrecimento. Então, qual que é o problema? É que numa sessão de uma hora no de personal, talvez não dê pra você fazer oito exercícios, três séries, trinta repetições. Então, muito provavelmente, você vai ter que fracionar o número de exercícios que você vai fazer por sessão. Mas é uma estratégia extremamente usada para a questão do emagrecimento. Então, usa essa estratégia e potencializa o emagrecimento usando a musculação nos seus clientes. Quer saber outras estratégias que você pode usar para o objetivo de emagrecimento na musculação, para alunos intermediários, avançados e também iniciantes? No curso online Prescrição da Musculação para o Emagrecimento, eu mostro várias outras estratégias que você pode aplicar imediatamente nos seus clientes e personal. Então, clica no link que está na bio, tem desconto de 54% para você, de R$147,00 por apenas R$67,00, mas eu liberei apenas 100 vagas, tá? Então, se você demorar para clicar no link, pode ser que quando você clicar no link, o link já reajuste o preço para R$147,00 e você vai perder o desconto. Combinado? Gostou do vídeo? Deixe o like, compartilhe e deixe as suas perguntas. E se não está inscrito no canal, faça a sua inscrição e ative o sininho de notificação. Grande abraço e até o próximo vídeo.